O mundo góspel lamentavelmente segue dia após dia se afastando mais e mais do puro evangelho ensinado por Jesus na Bíblia. Cada dia inventam novas heresias, modismos e aberrações, tudo para atrair novos fiéis. Infelizmente a maioria dos evangélicos nem perceberam que já perderam a essência do evangelho há muito tempo, como por exemplo o batismo que é um sinal de regeneração, apesar de não significar que todos os que são batizados são salvos. O batismo sem dúvida pode apontar para a realidade de que o crente foi purificado de seus pecados. E mais, o batismo nas águas não deixa de ser um ato de fé e compromisso com o Senhor Jesus. O batismo nas águas sempre irá apontar para o fato de que em Jesus Cristo o crente foi ressuscitado da morte espiritual para uma nova vida. Então prepare, pois o que vamos ver vai ser uma das piores coisas já registrada por câmeras. E se tratando de religião evangélica, qual a explicação correta do que está acontecendo com o cristianismo? O que vamos ver são batismos excêntricos e perigosos para mostrar. Se você não tem estômago para cenas fortes, nem assista a este vídeo, pois é a prova do nível absurdo da imoralidade que as igrejas chegaram. Nas igrejas evangélicas, é muito comum se batizar os irmãos de roupão, as conhecidas túnicas batismais. Assim como emergir a pessoa na água, o uso da túnica é fundamental para eventuais riscos desagradáveis. Nesta imagem, datado do ano de 1930, mostra um batismo lá nos Estados Unidos. Percebe-se que as pessoas estão usando túnicas batismais ao serem emergidas na água? Isso mostra que o cobrir o corpo com vestes brancas na hora de se batizar já é tradicional desde muitos tempos. Mas se comportar bem no modo de se vestir na hora do batismo mudou muito com o passar dos tempos. Um dos primeiros registros em vídeos sobre o batismo seminu é do ano de 1969, em Israel. Conforme essas imagens mostram, crianças adolescentes sendo batizadas em um rio. Estas outras imagens mostram o maior batismo da história das testemunhas de Jeová. Percebeu as pessoas a serem batizadas todas de bermudas, sem camisas, dirigindo-se à piscina? Este batismo seminu aconteceu na Ucrânia, em 1993. E a pergunta é, o que falta de reverência em participar de um batismo deste? Como pode um passo tão importante como o batismo se tornar como um passeio familiar ou de amigos, onde se vai para se divertir? Lamentável não levar a sério esse momento tão importante no início da caminhada de um cristão. É o tempo passou e no Brasil, no ano de 2020, esse pastor de nome Carlos Moisés resolveu levar o batismo para outro nível. Nessa imagem, ele aparece de sunga bem à vontade, batizando essa jovem de biquíni. Vamos ver. É, realmente ele resolveu inovar e mostrou para a igreja uma nova fórmula de batizar. Confere aí essa outra moça sendo batizada por ele. E a pergunta é, cabe esse tipo de batismo ser feito por um pastor? Só sei que os varãos aprovaram. Já Deus creio que está bem longe disso. Mas você pensa que esse batismo do Carlos Moisés foi o único? Prepare que vem muito mais piores por aí. Como este outro pastor americano, que também foi na onda do pastor brasileiro Carlão e realizou o batismo com traje de banho. Vamos ver. Você já imaginou algo assim? Bem diferente do tradicional, né? Este vídeo que vamos ver mostra uma mulher sendo batizada também numa piscina. não se sabe se foi mesmo um batismo real ou uma brincadeira, por se tratar dela estar seminua, com roupa inadequada para um momento tão sagrado. É, a nova moda de batizar mostrando a roupa de baixo parece que virou febre entre os pastores. É, parece que os pastores americanos adotaram essa nova forma de se batizar. Essa pastora de nome Octavia Robert aparece nesta piscina realizando o batismo de seus membros. Parece mais um dia de lazer, mas os futuros fiéis recebem um sermão e então batizados. Do jeito que estão por ali se divertindo, se sentirem de ser batizado, a pastora já prontifica em batizá-los. Mas não pensa que é assim só pegar e se batizar, não. Primeiro tem que ouvir o sermão da pastora e a importância de escolher seguir a Jesus. Um batismo normal, até surgir esta mulher de biquíni para ser batizada. E os varão ali só de olho, aproveitando e já filmando com o celular. Você percebeu que o quão luxuoso é este lugar? E que piscina maravilhosa! E o varão continua ali e não perdeu nenhum momento, só filmando a mulher. A mulher fica emocionada ao ouvir as palavras da pastora. Os cooperadores da pastora aplaudem pela escolha da futura fiel. É mais uma vida para o reino de Deus. É, o uso de túnica batismal muito usado pelas igrejas, já não tem mais importância para essa pastora. É, meu amigo, parece que agora é moda mesmo a realização do batismo seminu. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos. E isso pode chegar ao Brasil a qualquer momento. E será tão normal que vai encher de pessoas só para assistir. O pastor de sunga dentro da piscina e uma fila de pessoas seminuas prontas serem emergidas nas águas. E isso será um método para eles encherem a igreja. Não para ouvir as mensagens da Bíblia. É sim para apreciar as futuras fiéis saindo das águas de biquíni. Já dá até para imaginar o tão vergonhoso isso será aos olhos de Jesus. E prazeroso aos olhos dos homens. Agora vamos ver como é o batismo inusitado lá na Ásia. Onde as crianças são batizadas nuas. Parece mentira, mas é a pura verdade. Nesta foto, vemos um jovem só de cueca recebendo o batismo cristão ortodoxo. Agora prestamos bastante atenção nessa imagem. Veja bem como foi se batizado desse menino. Percebemos que o pastor usa um método ortodoxo um pouco diferente. Ele batiza seus futuros fiéis nus. Isso mesmo. E a pergunta é... Você teria coragem de levar o seu filho ou filha de 12 anos para ser batizado nessa igreja ortodoxa? Você tem a liberdade. Você tem a liberdade. Você tem a liberdade de mais. 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 Sorte nossa que essa moda ainda não chegou no Brasil. Durante o processo ritualístico do batismo, a igreja geralmente fornece aos futuros fiéis uma túnica batismal para vestir sobre a roupa. Como o roupão ficará totalmente molhado, é sempre bom usar algo confortável por baixo. Mas usar de roupas de cores fortes por baixo não são recomendados. Pois pode aparecer o que não deve. Mas não foi o que pensou este pastor lá da África. E o resultado foi constrangedor para sua fiel. Isso mesmo. Trata-se desta mulher que tornou reconhecida depois que sua foto recebendo seu batismo nas águas apareceu na internet. E a pergunta é... Você precisa estar nu para ser batizado? Para a maioria não. Menos para este pastor lá da África que costuma batizar suas fiéis assim, completamente nua. Interessante que ele está de vestimentas sacerdotais. Por que será? A foto desse pastor batizando esta mulher nua causou comoção na internet. E como de esperar, caíram em cima do pastor pela bizarrice que aprontou. Em um vídeo bizarro, um pastor africano realiza um batismo, onde esboça o seu sincretismo religioso misturando o dogma cristão com ritos de sua ancestralidade. Até aí tudo bem, se não fosse um detalhe. Os batizados estão completamente nus. Isso mesmo. O batismo com dinheiro para atrair riquezas foi realizado em alguns jovens em um rio supostamente do sudeste da Nigéria. O profeta aparece no vídeo espalhando dinheiro em alguns homens que se sentavam nus e tomavam banho em um rio sujo. Durante o suposto ritual de dinheiro, o profeta os advertiu fortemente a não ousar olhar para trás. Isso é para que seus rostos não fossem capturados pela câmera, enquanto ele orava para que fossem abençoados com riqueza em comum. O profeta disse que quanto mais dinheiro ele jogasse no rio enquanto eles se batizavam, mais riqueza seria acumulada para eles em um tempo distante. Vivemos em um tempo da era tecnológica, onde tudo é compartilhado. Isso significa que a coisa está cada vez mais feia para os religiosos. Se vacilarem, é exposto nas mídias seus erros, como essa notícia que relata sobre uma piscina sagrada. E dentro dela, o pastor fazia um batismo bizarro com suas ovelhas. E o pior, na frente de toda a congregação. Nós do canal Fatos e Verdades fomos atrás dessa bizarrice e, segundo uma fonte, a incidência ocorreu na Jamaica. E tivemos acesso ao vídeo proibido. No vídeo, aparece um suposto pastor beijando uma mulher dentro da tal piscina sagrada, na frente de seus fiéis. Há informações que este vídeo já é bem antigo, e a notícia voltou a circular novamente nas mídias sociais. A mulher, de tamanho grande, aparece bem ocupada, dando uma felação ao profeta. As imagens são chocantes, como nesta outra cena, o suposto pastor é visto batendo na mulher por trás em plena luz do dia, sob o olhar dos supostos membros da igreja. Não há uma explicação correta de como isso pode acontecer nesta cena. Um pastor teria este direito de fazer isso com sua seguidora? Pois para esse pastor, parece que sim. Pois aqui vemos algo realmente de se chocar. Não podemos confirmar que o homem no vídeo é um profeta e que o local onde ocorreu o incidente era uma igreja. Mas que é bem estranho isso é. Qual a razão de um monte de pessoas em volta de uma piscina, usando roupas comuns do dia a dia, assistindo um homem também de roupa fazendo sessio com uma mulher? Isso é no mínimo suspeito. Segundo as manchetes dos jornais, o suposto profeta se tornou o assunto da cidade por um ato não profético que envergonha seu cargo de pastor. Isso tudo é muito triste. Jamais imaginamos que iríamos ver tanta falta de temor a Deus. Realmente o cristianismo está cada vez mais corrompido. E de fato já não estão levando mais a sério este momento tão importante no início da caminhada de um cristão. O fato é que isso não se deve chamar de igrejas, e sim centros de espetáculos e entretenimento, porque não estão tendo compromisso de respeito com a palavra de Deus, em servir a um Deus que exige santidade. Se você ficou triste, mas gostou dessas informações que apresentamos, já peço que deixe o like para nós. E se por acaso não é um inscrito, aproveita e se inscreva agora para ficar ligado nesse mundo gospel. Tamo junto sempre, e não esqueça, para um dia herdar o céu, seja hoje aqui na terra um crente fiel. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho